Eu não vou conseguir, por que? O que que tá acontecendo? Eu não vou conseguir, por que? Eu não vou conseguir, por que? A mina não dispara? Eu não vou conseguir, por que? 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 Chega, chegando! Houve um dinheirinho, que é bom nada! Ah, é isso! Poxa, eu não vou conseguir jogar assim! Poxa vida! O que que tá dando, cara? Perda de pacote sem pacote! Caraca, onde é que eu tô? Nossa, é zoeira, mano! Tchau, tchau! 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 Bande inimigo acima! Ah, meu Deus! Aí é horrível! Assim não vai dar, não! Pelo amor de Deus! Porra! Porra, não é possível! Tchau, tchau, tchau! Amém. Vamos ver. Onde é isso? E é isso, mano. Que dinheiro que é bom? Nada. Posso tentar ali. Traz aquele armamento aliada chegando. Está se aproximando. Vamos para a zona segura. Está se aproximando. Vamos para a zona segura. Seguindo. Contrato de busca por suprimentos marcado. Contrato de busca por suprimentos marcado. Ah, é possível Objetivo de contrato marcado Está chegando Objetivo de contrato marcado Objetivo de contrato marcado Contrato completo O pagamento foi autorizado Atenção A equipe inimiga está rastreando a sua localização Recon aliado ativado Fante entrando na A.O. Que isso? Atenção Marquei um veículo pra gente Mudando de posição Aviso Vante sem combustível RPB pra reabastecer Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou jogar o meu também. Pô, tem que pular pra cá pra ativar? Solicitando recall na minha posição. Vant entrando na A.O. Foi a viada? Ainda tá lá. Indo por aqui. Tchau, tchau. 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 Já chegando, nova zona segura localizada Mano, é a minha É meu best Pacote de ajuda marcado Qual o próximo? Ali, a delegacia e a liga Então tá decorando aquela ali Chegou meu monstro do seu perfume Hum, cheirou Delegacia Como sim O cara tá aqui No amarelo E aqui, gostei Ai caramba Gostei meu monstro Que merda Eu adoro você Ai caralho, perdi o cara Um segundo Caralho, aquele é meu ghost Pacote de ajuda marcado Que merda 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 Que merda